Olá! Olá! Seja bem-vindo! Este estabelecimento eu tenho que possa ajudá-lo. Temos de tudo. Pistolas, caras de pesca... O que é que deseja? Eu queria uma pistola para aleijar pássaros e não matar. O que é que me aconselha? Parabéns. Temos aqui uma nova. Não sei se você está encartado para disparar com esta. Isto é só quem tiver carta de mísseles. Quer ver? Isto não mata. Isto só aleija. É nova. 2011. Se quiser experimentar... Esteja à vontade. É meu moeça que quer experimentar. Posso? É meu moeça. 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 Amigo. Amigo, você está bem? Sim, sim. Fiquei fechinha com a meia. Amigo, nós temos tudo menos os dentes, não? É meu moeça. É meu moeça. É meu moeça. Obrigado.